Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais uma videoaula, né? O nosso componente curricular é o componente de português. Vamos compartilhar aqui tela para a gente visualizar os nossos slides, né? Mas antes disso, vocês peguem o seu livro de português, abram aí na página 144 e 145, ok? O objetivo da nossa aula de hoje é uma atividade, né? Para que a gente possa utilizar corretamente o uso do mal com L, do mal com U, e identificar a união de preposição com o artigo para formar a crase, ok? Essa aula de emprego correto do mal com L e mal com U foi uma aula da semana passada, né? As anteriores. E hoje a gente vai colocar em prática, né? O uso dessas palavrinhas. Vamos lá, peguem aí o material e prestem atenção. Tem aí, memória visual, páginas 144 e 145, ok? Na nossa proposta de aula de hoje, né? A gente vai exercitar corretamente o uso da preposição com artigo, né? E do mal com U e mal com L. Vamos relembrar o mal com U, como era que a gente poderia utilizar o mal com U. A palavra mal com U é um adjetivo, né? Então, é um... indica o quê? Uma característica que vai acompanhar o substantivo. Já o mal com L, né? É um advérbio. Indica uma circunstância de modo, né? Então, quando se referir a uma característica que vai acompanhar o substantivo, nós iremos utilizar o mal com U. Se é um advérbio e vai indicar uma circunstância de modo, o mal com L, ok? Então, só pra gente recapitular aqui. Na página, né? Cento e quarenta e quatro e cento e quarenta e cinco, tem aí uma memória visual, né? Aí eu trouxe duas tirinhas. No livro de vocês tem as tirinhas um, dois, três e quatro. No livro de vocês tem as tirinhas três e quatro, que eu coloquei aqui, olha, na tela do computador como um e dois, ok? Então, a tirinha três e quatro se refere a um e dois aqui no slide. Agora, a gente vai prestar atenção como vai utilizar, né? Então, observe as seguintes frases. Vocês podem estar aí olhando na página de quatro e quarenta e cinco. Esse de um a sete, né? São sete questõezinhas aí, sete frases. E aí eu coloquei aqui no slide pra gente acompanhar como vai utilizar, ok? E aí relembrar aquela situação. A união de preposição com o artigo, que é o acento grave, ocorrendo a crase. A utilização correta do mal com U e do mal com L. Na primeira questão aí, diz assim. Ele parece, mas é boa pessoa, né? Aqui a gente vai empregar o mal. Mas qual é esse mal? O mal com U ou o mal com L? Eu vou digitar aqui, olha. O mal com U. M, A, U. Por quê? Ele parece mal, mas é boa pessoa. Então, aí é uma característica, né? Que foi atribuída a ele, né? Então, ele parece mal. Esse mal aí é com U, porque se refere a uma característica. Na frase 2, estamos todos ansiosos para ir à praia, né? E esse A aí? É um A artigo, sem acento. É um A com acento grave, que passa a ser preposição. É AS ou AS? AS com acento grave ou AS sem acento grave? Então, pessoal, estamos todos ansiosos para ir à praia. Praia é uma palavra feminina. Lembra da regrinha lá da união da preposição com o artigo? Dos casos que ocorrem a crase e dos casos que não ocorrem a crase? Um dos casos que ocorre a crase é que antes de palavra feminina, ocorre o acento grave, ocorrendo a crase. Então, aqui, eu vou utilizar o acento grave no A, né? Passa a ser a união de preposição com o artigo, né? Ocorrendo a crase. Então, estamos todos ansiosos para ir à praia. Ok? Na frase 3, fomos todos a pé para apreciar a paisagem. Então, o pé aí é uma palavra masculina. Então, é um caso, né? Que lá no quadradinho verde das páginas anteriores vem dizendo os casos que ocorrem e não ocorrem o acento grave que vai ocorrer a crase. Então, pé aqui é um substantivo masculino. Então, fomos todos a pé. Esse A aqui é apenas um, 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 a pé, ói. A pé. Entendeu? Não é uma preposição. Desculpe, não é um artigo, né? É somente, né? Não é a união do artigo com a preposição. É apenas a preposição A. Ok? Quarto. Se não estudar, você vai se sair mal na prova. Esse mal aí com U ou com L, aí a gente vai relembrar. Se não estudar, você vai se sair mal na prova. Item 4. Esse mal vai ser com L. Por quê? É a forma, é o modo, né? Então, se ela não estudar, ela vai se dar mal. Então, vai ser a forma. Então, ela tem que estudar para que ocorra o, é, a situação positiva, né? Então, olhe, se não estudar, vai se sair mal. É o modo como ela vai se sair. Então, o mal aí é com L. Item 5. O trem chegará às 18 horas. Esses 18 horas aí é uma hora determinada, né? Então, se é a hora determinada, a gente vai fazer a união da preposição com o artigo para ocorrer o acento grave e a crase. Então, olhe, o trem chegará às 18 horas. Então, o horário certo que o trem vai chegar. Então, aí vai ser o as com acento grave, ocorrendo a crase. Ok? Item C. 6, melhor dizendo. Aí, é só o quê? A união de preposição com o artigo, é só preposição, é só artigo. Olhe, lembra uma. Uma é um pronome indefinido. E uma se encaixa naquele quadradinho, naquelas regrinhas, que diz assim, que não ocorre o acento grave, não ocorre a crase antes de pronome indefinido. Então, esse aí é apenas um artigo, né? Não é a união de artigo com preposição. Fui a uma exposição. Então, não tem a união do artigo com a preposição. Apenas é um artigo. Item 7 e último. Sempre que ela se sente mal, procura a mamãe. Olhe, sempre que ela se sente mal. Aí, no sentido de doente, o modo, né? Então, o mal aí empregado será mal com L. Devemos relembrar as regrinhas e as situações onde ocorre o acento grave, que vai ser a crase, e apenas onde não ocorre esse acento grave, né? Que vai ser apenas ou só um artigo ou só uma preposição. Ok? E também o uso do mal com U e o uso do mal com L. Bem fácil, né? Então, qual dessas duas tirinhas, né? É a tirinha 1 ou a tirinha 2 que se encaixa nessas sete frases? Hein? A tirinha 1 ou a tirinha 2? No caso, no livro de vocês, é a tirinha 3 ou a tirinha 4? Qual é? Aí, olha. Mal. Vai ser a tirinha 3. No caso, aqui, eu trouxe ela como a tirinha 1. Ok? Porque eu não coloquei as quatro tirinhas, né? Então, a tirinha 3 e a tirinha 4 está como a tirinha 1 e a tirinha 2 aqui na aula. E a tirinha correspondente às sete frases é a tirinha de número 1, que no livro é a tirinha de número 3. Será que compreenderam o mesmo agora? E vai usar corretamente o mal com U, mal com L? Quando vai ocorrer a união da preposição com o artigo, quando é somente só o artigo ou só a preposição, né? Então, tem que prestar atenção. E caso isso gere mais dúvidas, vocês podem estar acessando os outros vídeos, tirando suas dúvidas, viu? Para facilitar o entendimento de todos vocês. Ok? Fechamos essa parte aí de memória visual, né? Para falar e escrever melhor da unidade 6. Dessa parte de gramática. Ok? Então, um beijo. E espero que vocês tenham agora mesmo fixado aí na memória de vocês o uso correto, né? Dessas palavras. E o emprego correto onde ocorre crase ou não. Ok? Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.